Eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, começamos a jogar body game em casa, em família. E descobrimos que não existe nada melhor pra botar apaixonante dinâmica familiar em xeque do que uma boa tarde em família jogando body games. É pai gritando, mãe nervosa antes de fazer uma jogada que iria destruir todo mundo. Ah, mas ela parecia uma senhorinha tão gentil. Tia, avó, avô, gato a galho, cachorro, galinha, os amigos mais chegados, não interessa. Tudo é permitido em família. Contanto que você saiba escolher o jogo certo pra parentada certa. No Joga a Dica de hoje vou te ajudar a causar naquele almoção de domingo com 5 tipões clássicos que aparecem em qualquer família. Vamos nessa! Pais podem parecer cisudos às vezes, e até sérios demais na maior parte do tempo, mas são sempre os primeiros a topar um bom joguinho no final de semana. Até porque eles vão poder provar pra todo mundo que são sempre os donos da verdade. E o stop é perfeito pro seu pai começar a inventar palavras que a gente nem sabe se existe ou não. Mas ele vai afirmar com toda veemência que a palavra não só existe, mas que é perfeita para todas as questões daquela carta. Entre nessa divertida espécie de adedanha com agilidade e confiança. E seja o primeiro a bater na carta. E não adianta ficar de, é, então, tem que gritar a palavra alta e clara e bater na mesa. Mesmo que ela não exista. Continuando nesse círculo mais íntimo de sua família, eu tenho que confessar que minha mãe é um doce de pessoa. Ela sempre ajuda e ouve todo mundo, mas nunca pisa no calo dela e de forma alguma tente vencê-la no jogo. Senão ela vai despertar a fera maternal, uma criatura vingativa que vai usar de todas as chantagem emocionais e as histórias mais embaraçosas do seu passado pra manipular a mesa jogando sintonia. Você sempre detestou bolo, tá fazendo isso só para me irritar. Você se lembra daquela vez quando você se sujou todo de bolo na escola? Ai, que coisa ridícula. Um desastre para sua autoestima, mas que vai colocar todos os seus traumas pra fora. Talvez seja melhor ficar no time dela e descobrir como se vence. Nunca vença um rookie. Todo mundo tem uma tia que acha que é o Gungle, que sabe o aniversário de todo mundo na família só para entrar em contato e ficar por dentro de todas as fofocas. Onde já se viu, você sabia da última? A agência de notícias não autorizada que vai adorar o telefone sem fio de telestrations. Ela vai tentar olhar por cima dos seus ombros pra ver o que desenho que você está fazendo. Mas o que é isso? Não é parceiro de um unicórnio? Por que agora ele está com dois chifres? Tem coisa aí, hein? Vai ser uma noite cheia de revelações hilárias e você já voltará a ser criança com seus desenhos infantis brincando numa roda de amigos. Mas sabe aquele parente que você nem conhecia até você ir numa festa de família, tipo um batizado ou um casamento? Aquele primo distante de obas e olás que você adora encontrar, mas que sempre que você te marca alguma coisa, nada acontece. Esse é o cara perfeito pra você chamar pra uma partidinha de The Resistance. Vocês irão criar e destruir laços de confiança que nem sabiam que tinham. Quem será o traidor? Vamos nos unir para desmascará-lo ou ficar na tocaia e dar o bote na hora certa? Mas lá no fundo, esse seu primo é sangue do seu sangue e vai te sacar mais cedo ou mais tarde. Depois dessa, tenho certeza que vocês vão se encontrar várias vezes pra repetir a dose. Ou não, né? E quem não tem aquele tiozão esquisitão que ninguém sabe muito bem com quem ele trabalha, parece que ele tem alguma família em outro lugar, mas é super gente boa. Ele vai adorar caçar e ser caçado em Bang Dice Game. Quem será o renegado que frustra os planos do xerife e escapa das garras da lei a cada rodada? Um jogo rápido no gatilho com gostinho de vamos de novo que vai dar o que falar. Veja as fojas ali se passando pro mocinho e os mocinhos duelando em si, sem saber quem é quem no melhor estilo western espaguete. Perfeito pro macarrão da mama. E é isso, galera. Tenho certeza que essas cinco dicasinhas vão fazer você ligar agora pra sua família e já marcar o próximo almoção de domingo. Não esqueça de chamar a garotada porque as crianças vão adorar ver os adultos quebrando o maior barraco. Se você curtiu, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e fique por dentro dos próximos lançamentos da Galápagos. Eu sou o Jack, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.